Olá pessoal, hoje é dia 26 de setembro, o mês está quase a acabar. Eu não fiz nenhum vlog durante a semana do Tolkien, mas espero que tenham gostado dessa semana. Eu sei que nem todas as encostas do Senhor dos Anéis, portanto, também é normal que... Que não sejam vídeos que agradem toda a gente, mas lá está, eu não faço vídeos para agradar as outras pessoas, a não ser a mim própria. Hoje era um dia que eu ia fazer uma live sobre o Herdeiro dos Seven Waters, da Juliette Marillie, que é o quarto livro da série Seven Waters, Mas não vai dar para fazer e provavelmente o que vai acontecer eu irei fazer um vídeo de opinião sobre o livro e depois pudermos falar nos comentários desse vídeo. Até porque está na altura de eu passar para o próximo livro, que já devia ter começado a ler em setembro. Espero começar e terminar esta semana, ou quer dizer, o começar já comecei, mas acho que não acabei nem o primeiro capítulo, mas pronto, não interessa. Que é o próximo livro da série Seven Waters, que é a Vidente de Seven Waters. Que eu já li há muito tempo e li apenas uma vez e agora vou fazer a releitura. Porque eu queria, não queria ler esse livro em setembro, em setembro, em outubro, porque eu apesar de ter feito estes desafios, Estes desafios, estas leituras conjuntas, porque foi o nome que me lembrei para dar a isto, Tanto as de Stephen King como as de Seven Waters normalmente acontecem durante dois meses, Mas, como elas são em meses, por exemplo, imagina, em janeiro começava a leitura de Seven Waters, Em fevereiro era uma leitura de Stephen King. E eu gosto de ler logo no primeiro mês. Não gosto de deixar para a última. E por isso, às vezes é um bocadinho... É dos poucos livros em que eu digo, ok, eu tenho mesmo que ler este livro este mês. Apesar de não ter que ler mesmo aquele livro, não é aquela mesmo, mas eu acho que devo. E por isso mesmo, comecei há pouco tempo a Vidente de Seven Waters. Eu depois irei publicar o vídeo de opinião sobre o outro, mas depois fico a pensar que Ah, mas eu não fiz vídeo de opinião sobre os outros todos livres, será que o que tenho que fazer sobre todos? Faz sentido fazer isso, mas os outros eu fiz live. Questões. Enfim, eu irei respondê-las com o tempo. Foi algo que eu pensei hoje, portanto, ainda estou assim, em fase de brainstorming. O que é que eu estou a ler? Estou, vou ler a pegar no livro. My Sister, My Love. The Intimate Story of Skylar Rampike. Porque... Eu comecei a ler este livro o ano passado. E depois deixei-o de lado e disse, este ano tem que acabar. Eu não sei se comecei o ano passado também para o September Trills. Mas depois, como era um livro muito grande, eu ia em outubro, queria ler coisas de horror e para o Victor Bird, o ano passado. Eu acho que depois acabei por... Ok, desisti do livro na altura e... Não é que o livro seja muito grande. O livro. Mas, bem, quem é. 560 páginas, não é muito grande. Não é muito pequeno. Para mim já é um calhamaz. Porque todos os livros que tenham mais de 500 páginas são calhamazes. Mas, o problema... Este livro tem dois problemas. O primeiro problema... Para o tamanho do livro. Isto é que vocês estão a ver a minha cara. Vocês estão a ver as minhas mãos. Isto é um livro grande. Portanto, é um large paperback. Mas, depois, tem uma letra que é super minúscula em relação ao tamanho da página. E isso faz com que não seja propriamente a coisa mais confortável de ler. Mas, depois, o tema não é propriamente um tema simpático. E não é que eu não gosto de ler coisas assim, coisas mais dark. Porque eu até gosto. Mas, é uma coisa que eu tenho notado nos livros da Joyce Carol Oates. Eu também tenho escolhido sempre aqueles com temáticas mais pesadas. Portanto, também pode ser disso. Mas, são temáticas que eu gosto. Portanto, é normal que a escolha. Ora, este livro... Para já é inspirado num caso que aconteceu. Que foi o mistério do assassinato de JonBenet Ramsey. E eu, por acaso, ontem... Estive até às tantas a ver um documentário que foi feito em... 2006? Acho que foi isso. 2006? Ah, eu já não sei. Deve ter sido 2006. Porque ele foi quando fez 20 anos do caso. E... Porque eu não conhecia o caso muito a fundo. Já tinha visto algumas coisas. Mas, nunca... Nada é tão aprofundado como aquele documentário. Até consegui ver no YouTube, por acaso. Obviamente que isto é inspirado. E as teorias que possam aparecer aqui podem não ser as mesmas teorias. Até porque existem milhetas teorias. Foi um daqueles casos que marcou os Estados Unidos. E eu acho que a autora também aproveita um pouco para... Fazer um pouco de crítica. Criticar... A classe média alta. É extremamente pertenciosa. E, basicamente, os pais das personagens são, assim, os... Neste caso, são os Rampikes. São muito, assim, mesmo. E... Há uma sensação, mesmo... O livro é contado. O livro é contado pelo irmão. Da miúda. Que foi assassinado. Neste caso, ele se chama-se Skyler. E a miúda chama-se Bliss. Quer dizer, era Edna Louise. Mas, depois, a mãe teve uma visão. E passou-se a chamar-se por isso. E é contado pelo Skyler que há quem tenha a teoria que foi ele que matou a irmã. Isto tanto no caso de JonBenet. Ramsey, como penso que neste, também. Isto é o irmão a contar aquilo que se passou há não sei quantos anos atrás. Quase como se fosse um... Como é que se diz? Como se o irmão da Bliss estivesse a escrever um livro de não ficção a contar a sua história. O livro é um livro de ficção, ok? Nada de confusões. Mas, como estava a dizer, há uma sensação ao longo do livro todo de um clima pesado. E que, nós sabemos que um desastre vai acontecer, a criança vai ser assassinada na sua casa. Mas, depois, também, nós vemos a caracterização que a autora fez dos pais, especialmente da mãe. Que, para mim, é de arrepiar. De aquelas pessoas que ficam completamente obcecadas com tudo e mais alguma coisa do género. A miúda tem que estar... A miúda tem que usar aparelho. Uma miúda com... Entre os 4 e os 6 anos tem que usar aparelho. Que é para ter os dentes bonitos para aparecer nas fotografias. A miúda não pode fazer xixi na cama. Porque, como qualquer criança que tem aquelas idades, às vezes ainda faz. Porque isso é mau e é ela que está a testar a paciência da mãe. A criança, enquanto vai à igreja, tem que estar quietinha. Porque, senão, vai envergonhar a mãe. Pronto. Isto também é extremamente irritante. Mas, também, é interessante ver... Ver a relação do Skyler, portanto, o irmão, com os pais. Ou, anel-relação. E está a ser um livro extremamente interessante. Mas é um livro que eu não consigo ler durante muito tempo. Particularmente pela letra. E pelo ambiente. O ambiente é... Às vezes é revoltante. E eu acho que... Eu acho que é mesmo o objetivo da autora. Fazer-nos sentir coisas. Não necessariamente pelas personagens, mas pelas situações em que as personagens estão. E eu acho isso extremamente interessante. E cada vez estou mais fascinada com a escrita desta autora. Já li... Não tinha reparado que... Que aqui, mais pelo final, as páginas eram diferentes, ok? Eu, quando lá chegar depois, irei descobrir o que é que é. Não vou ver o que é que é agora. Eu ainda não cheguei à página dos anos. Portanto, eu gostava de terminar este livro até ao final do mês. Estou a ser... E ao mesmo tempo, ler também Evidentes de Seven Waters. Quer dizer, Evidentes de Seven Waters, consigo ler-os num dia. Basta-me sentar e não fazer mais nada. Durante umas horas. Este é um bocadinho mais difícil, porque eu não consigo estar muito tempo a ler este livro. Mas pronto. Iremos ver como é que a coisa vai correr. Ah, provavelmente não. Isto vai ser mesmo o último livro que eu vou ler para o September Thrillist este ano. Eu ainda era para ler o Liar Liar do MJ Orlidge. Mas... Eu sei se pegasse nisso, não ia terminar este. E eu quero mesmo terminar este livro. E depois... Depois de terminar este Evidentes de Seven Waters, Vou finalmente voltar a pegar-te no Serpente do Essex. Vocês estão fartos de não ouvir falar no Serpente do Essex. E nunca mais. E nunca mais. Portanto, eu nunca mais leio. Mas é desta. Também já estou com a vontade de começar a pegar ali nos livros que pus de lado para outubro. Mas estou-me a conter. Portanto, estou-me a dizer que fiz um negócio comigo próprio. Negócio? Não. É um... Não é bom negócio. Vamos ler este livro. E depois posso ler todos os... Posso começar todos os livros que quiser. Mas primeiro termine este. Digam-me nos comentários como é que correm as vossas leituras. E até ao próximo update. Já há muito tempo que eu não mudava as estantes, não era? Depois decidi andar aqui a arrumar umas coisas de maneira diferente. E vocês vão dizer... Outra vez, Mafalda! Outra vez vamos usar as estantes! E depois... E já tinha mudado, entretanto, umas coisas. E entretanto, mudei mais outras. Vamos a isso. Então, aqui no canto, eu tenho três partes das prateleiras... Três partes das prateleiras... Que são dedicadas a livros de horror. E eu tive a mudar um bocadinho a maneira como eles estavam organizados. Agora, neste momento, o que está aqui é tudo contos. Na parte de trás deste, tenho Anne Rice e tenho um livro do Edgar Allan Poe com a obra toda do Senhor. Aqui neste canto maravilhoso, tenho todos os livros de horror que têm uma... Por trás tenho os meus livros da sede de emergência. Na parte deles são do David Soares e do H.P. Lovecraft. E aqui, que era a secção onde eu tinha os meus... Por causa disso tudo, não é daqui. Onde eu tinha os meus livros de vampiros. Por trás continuam a ser vampiros. São todos os livros que eu tenho da... Anne Rice. Ou alguns dos livros que eu tenho da Anne Rice. E se lá atrás ainda tenho a trilogia The Strain. E aqui à frente é quase tudo Dan Simmons. Depois, outro sítio que mudou foi... Aqui. Onde eu tinha alguns clássicos. E continuo a ter lá por trás clássicos. Aqui tenho três livros. Livros publicados há pouco tempo. Mas que se passam no período vitoriano. E eu queria juntá-los. Não sei porquê. Porque não me fazia sentido de estarem juntos. Dois livros de contos do Roald Dahl. E os livros que eu tenho da... Daphne du Maurier. Aqui em baixo. E uma das razões de eu querer mexer neste ano foi exatamente para criar esta secção. É todos os livros que eu tenho publicados na época vitoriana. Portanto, são todos clássicos. Charles Dickens, Thomas Hardy, William Taqueray, Elizabeth Gaskell, Ash Bronte, porque eu acho que só tenho duas irmãs. Wilkie Collins, George Eliot e Jane Austen que está lá para trás. E vocês não conseguem ver. Depois, aqui decidi separar os meus livros desta coleção da Penguin. Porque quis separar os livros por período e por autor. E por período, digo, mais ou menos são... Quer dizer, estes são todos do século XX. Mas estes são início do século XX. Roderick Kipling. Depois quis manter tudo aquilo que era da Edith Wharton junto. Para não me acontecer comparar livros da autora repetidos. Que era bem possível acontecer. Isto que é a conclusão que tenho mesmo que ler Edith Wharton. Porque um, dois, três, quatro, cinco livros da autora. F. Scott Fitzgerald. Portanto, inícios do século XX. Truman Capote também. Karen Blixton ou Isaac Dennison. Também é início do século XX. D. H. Lawrence. O meu passeio é anterior. Mas não tinha outro sítio para o pôr. Portanto, foi para aqui que ele ficou. E aqui. Também foi a mesma coisa. Por trás tenho Philip Roth. Tenho Donna Tartt e Joyce Carol Oates. Portanto, os meus paperbacks de Joyce Carol Oates. E aqui à frente tenho autores e autoras. Também do século XX. Não necessariamente do início do século XX. Mas algumas coisas são do início do século XX. Virginia Woolf é início do século XX. Carson McCullers, anos 50. Anais Nino. Não tenho a certeza. Anos 30, 40, provavelmente. Colette é anterior. Dorothy Parker é também início do século XX. Animal Farm. Não tenho a certeza de quando é que é. A Joan Ricks também é do início do século XX. Christopher Isherwood. Anos 30. Sylvia Plath. William Maxwell é anos 40 e 50. O Chuck Paulina que já é mais recente. Acho que é anos 90. É talvez a coisa mais tardia que eu tenho nesta estante. Aqui. Mantive mais ou menos aquilo que já tinha. Portanto, a Shirley Jackson. Que é a base deste canto. Acrescentei aqui a Joan Didion que estava no outro local. Porque ele estava com outro livro da Everyman's Library. Mas eu decidi pôr a Joan Didion aqui para cima. Tenho também... Pôs aqui também o livro da Eudora Welty. Lá atrás tenho mais Eudora Welty. Tenho Margaret Atwood. Aqui à frente tenho Marielle Spark. Flannery O'Connor. Não é que seja tudo autores... Autoras, aliás, americanas. Mas em muitas autoras americanas. Shirley Jackson é americana. Joan Didion é americana. Eudora Welty é americana. Angela Carter é em inglesa. Morell's Park é em inglesa, acho eu. A Joan Campbell também é em inglesa. Mas pronto. É assim uma mistura de coisas. O que é que falta mostrar? Ah. Aqui em baixo consegui juntar uma pequena secção e quando eu digo que é pequena é mesmo muito pequena de ficção científica. Não quer dizer que todos os livros sejam ficção científica mas são autores de ficção científica. E ali o Michael Chabon... Chabon? Não sei como se diz. Por acaso acho que não é ficção científica. A melhor interessa fica muito bem ali. E eu não tenho outro sentido para o pôr. Atrás tenho alguns clássicos e tenho, por exemplo, Calvalla e outros livros do mesmo género. O que é que falta mostrar? Tá. Falta mostrar que eu mudei portanto nesta secção aqui eu costumava ter os meus livros de ficção histórica e mais para baixo se vocês conseguirem ver mais para baixo era onde aqui e aqui era onde tinha alguns livros de crime e policiais e trailers apesar da minha parte aquilo que eu tenho de ser policiais. Portanto, mudei-os para aqui não só por ser o September Trills mas eu dei conta que não me estava a ler tantos policiais e eu acho que tinha a ver com não ter os livros à vista e acessíveis. Esta é a minha querida coleção da Uncleave que é das coisas que eu quero ler e aqui são outros outras coleções. basicamente é Lars Kepler Camilla Lackberg Joe Nesbo James Patterson e a trilogia The Killing E foram estas as grandes alterações que eu fiz hoje não sei muito bem porquê apenas apeteceu-me que eu fiz hoje